E agora vamos conversar com Gustavo Duvalli, que traz um comentário sobre a interferência do governo federal na Petrobras. Olá, amigos. Eu sempre disse aqui nesse nosso espaço que eu nunca concordei com essa tentativa de interferência do governo na administração de empresas privadas ou de estatais, já que essas empresas todas têm ação em bolsa e os acionistas podem ser prejudicados. Nós vimos há um tempo atrás, uns 15 dias atrás, o que aconteceu com as ações da Petrobras devido à retenção de 50% dos dividendos que deveriam ser pagos relativo ao resultado da companhia. As ações caíram, a Petrobras perdeu num dia quase R$ 53 bilhões em valor de mercado. Então, ontem, a imprensa informou que em uma reunião entre os ministros Alexandre Silveira das Minas e Energia, Rui Costa da Casa Civil e Fernando Haddad da Fazenda, o governo resolveu fazer com que os seus representantes no conselho da administração da empresa paguem o restante dos 50%. Para o que? Para ajudar o Ministério da Fazenda a cobrir o déficit fiscal desse ano. Mas o que eu quero dizer, imaginem vocês, se é uma empresa privada normal, há 15 dias toma a decisão e há 15 dias depois muda completamente essa decisão, de forma abrupta, completamente diferente, vamos dizer assim. Isso faz com que os investidores começam a olhar para essas empresas com certa desconfiança do que qualquer medida que interessa ao governo, principalmente numa estatal importante, como a Petrobras, interfira na poupança, poupança em ações de diversas pessoas. Então, o melhor seria que o governo tratasse de governar e não interferir em empresas estatais que possuem ações no mercado. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.